Vou-vos falar de vários temas, uma interseção entre a regulação, a competição e os desafios regulatórios. Primeiro que tudo vou começar com uma muito breve explicação de quem é ECTA e o que fazemos. Depois falaremos um pouco de uma incursão sobre o modelo europeu pró-competitivo de acesso e de sucesso. Por isso, entrarei também na questão do papel fundamental do acesso no atacado para os competidores e, finalmente, quais os desafios regulatórios que os competidores encontram na Europa neste momento. O João já fez uma pequena apresentação. Nós representamos os competidores na Europa. A nossa missão é defender mercados liberalizados e a competição no setor. Queremos que as barreiras à entrada nos mercados sejam suplantadas, queremos que haja competição no setor, queremos que haja um level playing field entre os incumbentes e os competidores. E, para tal, o que é que fazemos? Temos uma relação privilegiada com os atores, os decision makers em Bruxelas, a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu. Também temos relações próximas com os governos e com os reguladores nacionais e o grupo dos reguladores europeus. Organizamos duas conferências anualmente, que são um marco no setor e a próxima é já para a semana. Portanto, ainda vão a tempo de se inscrever. Os temas que vamos discutir são aqueles que são os mais hot topics neste momento na Europa, como o Single Market for Telecoms, a revisão dos mercados relevantes, Net Neutrality, Data Protection, Copyrights. Vejam o nosso website porque vai ser muito interessante com palestrantes de alta categoria. Quem são os nossos membros? Representamos mais de 100 operadores presentes no mercado residencial, aqueles que oferecem acesso à banda larga ou triple play. Os serviços móveis, normalmente temos o terceiro ou o quarto operador e ainda os operadores focados no setor corporativo. E aqui vemos algum dos nossos mais de 100 membros. Entramos agora no segundo ponto, que é uma impulsão sobre o modelo pró-competitivo de acesso e de regulação na Europa. Aquilo que vemos é que o nosso quadro regulatório é baseado na promoção da competição. Quisemos fazer uma transição de mercados monopolistas para mercados liberalizados. E para tal, um dos objetivos principais foi deixar os operadores entrar no mercado para que a competição se pudesse desenvolver. Temos outros, não só as diretivas que constituem o nosso quadro, mas também outros instrumentos regulatórios, como por exemplo a recomendação sobre o acesso às redes de Next Generation Access Networks. Sei que aqui no Brasil temos o feriado regulatório, na Europa considerou-se que as redes de fibra deveriam ser reguladas. Temos também uma recomendação de mercados relevantes, penso que será um bocadinho parecido com o que será o PGMC, a definição de um conjunto de mercados que preenchem critérios, barreiras à entrada muito fortes, não há tendência para a competição e o direito do antitrust não é suficiente. E portanto, são definidos mercados que cada regulador vai analisar e se houver um operador com poder de mercado significativo, impõem-se obrigações de acesso, não discriminação, orientação para os custos, etc. Para garantir consistência na regulação a nível europeu, existe um mecanismo de monitorização em que cada regulador, por exemplo, o equivalente à Anatel no Brasil, vai notificar a Comissão Europeia que tem direito de veto em algumas situações relativamente a definições do mercado, etc. Uma breve referência à importância da competição, não só a Europa, mas também outros organismos como, por exemplo, a ITU ou a Broadband Commission, percebem e consideram que a competição é essencial para levar a níveis de penetração da banda larga, a níveis de preços mais acessíveis, a gerar economia e gerar economic growth nos mercados. E portanto, a competição tem um papel muito importante. Aquilo que vemos na Europa é que este tipo de regulação levou a efeitos positivos. Vemos que os níveis de preços pagos pelo consumidor desceram consideravelmente, que as velocidades que temos na banda larga na Europa são superiores, por exemplo, aos Estados Unidos, nos vários tipos de rede, no DSL, na fibra, no cabo. E vemos também que os níveis de penetração da banda larga são muito elevados. Isto também na fibra óptica. Também vemos que nos principais, nos 10 principais países, a maior parte são europeus. Vemos também que uma das premissas do nosso modelo é que os competidores poderiam entrar no mercado a um nível de investimento mais baixo, porque isto é um mercado com very high sunk costs, dificuldade à entrada no mercado. E então, o conceito desta ladder of investment seria, vamos dar aos operadores a possibilidade de começar em níveis de investimento mais baixos, ganhar a base de clientes e depois disto então, começar a subir as escadas, as escadas, não sei se diz assim, os ranks destas escadas. Ora, o que vemos na Europa é que de facto os operadores, os competidores subiram estas escadas. Neste momento, a nível do atacado, os operadores no DSL, no CODRE, o 82% do acesso do atacado que eles usam é a desagregação do lacete local. Portanto, passaram do retail, do bitstream, para a desagregação do lacete local. A desagregação é o remédio mais importante para os competidores na Europa. Mas os competidores não só usam as redes dos incumbentes e vão fazendo a subida desta escada, mas também eles próprios investem em redes. Em 2012, o FTTH Council mostrou que os competidores eram os frontrunners no desenvolvimento das redes de fibra Fiber to the Home and Fiber to the Building. Estes números já mudaram, entretanto, embora não estejam disponíveis publicamente, porque os incumbentes estão também agora a começar a fazer o roll-out de Fiber to the Home. Anteriormente estavam focados no Fiber to the Cabinet. Mas isto que eu vos queria demonstrar é que os competidores não são free riders. Eles também investem nas suas redes e, acima de tudo, quando usam a rede do incumbente, pagam para o fazer. E queria só mostrar muito rapidamente a importância da regulação para o business dos competidores, tanto no mercado residencial como no mercado corporativo. E demonstrar como, por exemplo, no caso do mercado residencial, a desagregação do lacete local foi fundamental para permitir a inovação e um business case de sucesso dos competidores. Neste caso, a Iliad, um operador francês, não sei se vocês já o conhecem, um operador que tem sido um disruptor no mercado. Começou em 2003, desculpem, em 99, com os serviços de acesso à internet e chamadas. Depois, em 2003, começou a oferecer serviços de IPTV. E, em 2012, entrou no mercado móvel. Neste momento, depois de 30 meses de atuação no mercado móvel, a Iliad já tem uma cota de mercado de 13%, sendo que no mercado da banda larga tem uma cota de 24%. Em termos de performance financeira, é sólida. Uma EBITDA margin de 30,9%. Revenues que aumentam e uma margem de profit muito considerável. Aquilo que eu vos queria dizer é que este competidor conseguiu chegar onde chegou porque inovou. É um competidor que foi considerado pela lista da Forbes das empresas mais inovadoras o segundo grupo mais inovador em França e o 29º no mundo. O que é que eles inovaram? Foram os primeiros no mundo a oferecer o Triple Play. Puseram a cabo um design de uma free box, de um modem e set-top box, por Philip Stark, o designer. Esta free box teve um sucesso enormíssimo. Desenharam um conjunto de quiosques, self-service, por exemplo, onde o cliente pode receber o seu cartão SIM e tem ofertas de roaming imbatíveis. Agora, o que eu queria frisar é que o sucesso deste competidor se deve claramente à desagregação do lacete local, que permitiu ao operador entrar no mercado, começar a prestar o serviço e inovar. Porque a desagregação do lacete local é o remédio que permite uma capacidade de inovadora maior no nível do varejo. Não me enganei, não é? Varejo. Em português de Portugal diz-se no repário. E queria-vos só dizer também que este operador investe em redes. Investiu, como vos disse, na desagregação do lacete local. Está a investir em VDSL, em Fiber to the Home e em 3G e em 4G. Isto foi uma breve incursão no mercado vivencial e um operador que tem sido fascinante na Europa em termos de crescimento. Agora, olhando um bocado para o business dos competidores no mercado corporativo, e aqui elenquei alguns dos nossos membros, para este mercado, desculpem, é fundamental o acesso no atacado, porque no mercado corporativo é necessário apresentar conectividade de sites que estão muito dispersos. E, portanto, embora os operadores tenham rede própria, é impossível que tenham rede própria de uma dimensão que possa abarcar, além fronteiras, diferentes países, diferentes regiões do mundo. E, portanto, para estes operadores é fundamental que possam complementar a rede própria que têm com o serviço no atacado às redes de outros operadores. E, então, vou-vos falar, por exemplo, do caso da BTC Global Services. É uma empresa focada na prestação de serviços integrados de TI's e de telecomunicações. Tem 6.500 clientes, prestam serviços em 170 países e cobrem um conjunto de empresas e um conjunto de regiões extensíssima, eu diria, a nível mundial. Tem uma importância muito grande para o próprio grupo BT, 39% das revenues do grupo vêm da BTC Global Services, são considerados um líder pelo este Gartner Magic Quadrant e prestam diversos serviços, redes de serviços de chamadas, de videoconferência, de cloud services, soluções integradas e, para o fazer, precisam necessariamente de acesso no atacado. E, agora, aquilo que já vos referi, a prestação de serviços no setor corporativo, designadamente a empresas que sejam multi-sites ou multinational, exige uma cobertura muito ampla, muita capilaridade. A natureza dispersa destes sites leva a que lhe seja necessário utilizar a rede de terceiros e, daí, que o acesso no atacado seja fundamental. Os produtos que eles mais usam são os circuitos alugados, não sei se diz assim no Brasil, ou linhas alugadas, tanto tradicionais como o Ethernet, o Bitstream e, em alguns casos, também produtos de acesso local, o Local Loop Unbundling ou a desagregação ou o Virtual Unbundling. Ora, aquilo que a BT Global Services, por exemplo, numa apresentação a que tivemos acesso, refere, é que esta oferta de acesso no atacado, neste momento, é muito fragmentada e é insuficiente. E que a BT Global Services, por exemplo, na Europa, percebe que, quando precisa de acesso no atacado, os preços variam muito de país para país. Mas, em alguns países, a regulação é diferente, algumas velocidades nos circuitos alugados não são reguladas, ou no Bitstream temos segmentação geográfica, por exemplo, e, portanto, os custos de acesso variam consideravelmente. Houve um estudo da WIC que também referiu o papel fundamental no acesso no atacado e, como havia falta de competição neste segmento, neste caso, mais de 60% daqueles que responderam das empresas multinational com quem este consultor interagiu, referiram que preferem ter um único provider para todos os seus serviços, mas que não o conseguem, em maior parte, não o conseguem encontrar. E que, quando temos a provisão por um operador, normalmente, quem é esse operador é o incumbente. Portanto, aquilo que se percebeu foi que as cotas de mercado no mercado do varejo corporativo do incumbente são muito, muito altas. E, então, referir-vos muito rapidamente que a Comissão Europeia tem andado do olho neste mercado corporativo e que, na última revisão da recomendação dos mercados relevantes, que foi fechada agora em setembro deste ano, considerou que iríamos criar um novo mercado do atacado e que se chamaria o Wholesale High Quality Access Markets. Este mercado engloba a prestação de serviços de circuitos alugados ou também de bitstream com uma qualidade superior. Portanto, o tipo de serviços que depois permitem a prestação, a nível do varejo, de serviços ao mercado corporativo. Finalizando, os desafios regulatórios que os competidores encontram na Europa neste momento. Pensamos que pode haver um risco de remunerabilização na transição para a NGA. Os incumbentes adotam algumas opções tecnológicas. No rollout, por exemplo, de fibra, em vez de fazer o rollout de uma fibra que seja, neste momento, desagregável, fazem o rollout de fibra FTTH point, point over multipoint, que é difícil de desagregação neste momento. Noutros casos, temos visto o rollout de fibra até ao gabinete, o street cabinet, e depois a implementação de uma tecnologia chamada o Vectoring, que aumenta velocidades, mas que não permite depois a desagregação do sublacete. Nós consideramos que permite, mas os incumbentes dizem que não permite. Portanto, andamos nesta questão. Depois, vimos também, houve um relatório por estes consultores em 2012, que mostrou que o nível de competição nas redes NGA está muito abaixo do nível que foi conseguido com o COBS. Que as reguladoras nacionais não estão a implementar devidamente a regulação que foi estabelecida na recomendação sobre as redes nova geração. Vemos também um domínio dos incumbentes no VBSL e muita pressão política na Europa dos incumbentes para a desregulamentação, que nós consideramos precoce. Uma breve palavra sobre uma proposta recente, que se chamava Telecom Single Market Draft Regulation. A Comissão quer encontrar um mercado único, finalizar um mercado único para as telecomunicações, permitir que os operadores possam prestar serviços em diferentes países na Europa. Neste momento, temos ainda entraves, barreiras às entradas nos vários mercados. O intuito era muito bom e algumas das propostas muito interessantes, mas, do nosso ponto de vista, havia muitos elementos não pró-competitivos. A comunicação que acompanhou esta proposta parecia falar de uma pró-consolidação. devíamos ter um número limitado de operadores no mercado, referência de que talvez duas redes fossem suficientes para gerar efeitos competitivos e a prevalência de produtos virtuais relativamente aos produtos de desagregação. Finalmente, neste momento, temos uma nova Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o braço executivo da União Europeia, aquilo que implementa as policies. Por isso, temos uma nova estrutura e temos novos atores. A nossa questão que fica é, será que vamos ter uma continuidade das políticas pró-competitivas? Já começámos a ouvir os novos atuantes, os novos comissários, por exemplo, Gunther Höttinger, da Alemanha, referindo ideias de pró-consolidação, só um ou dois operadores, ou dois ou três na Europa inteira. Não vemos como isso seja possível, nem favorável para a competição. E, portanto, temos uma comissária para a competição, que nos parece ser bastante forte. Portanto, estamos de olhos abertos para ver o que vai acontecer. Outros tópicos que vão sendo discutidos, o net neutrality, o tratamento dos OTTs, e qual é o próximo grande passo regulatório que vamos ter neste momento, é a revisão de todo o nosso quadro, que pensamos já no próximo ano deverá começar. Portanto, os competidores têm desafios na Europa, têm conseguido ganhar cota de mercado, e implementar-se no mercado, e vamos continuar a lutar para que a política regulatória seja favorável à competição. Muito obrigada.